DJ Mike 011, tira tá medido seu velho mundo caralho DJ Mike 011, tira tá medido seu velho mundo caralho DJ Mike 011, tira tá medido seu velho 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 Penta a xer dega pros mandraki de São Paulo Tira da Danechi do alto é mundo caralho Penta a xer dega pros mandraki de São Paulo Penta a xer dega pros mandraki de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem dar a xerrega por manda aqui de São Paulo Vem pra rádio, vem pra pumenta, pinta em São Paulo Vem pra rádio, vem pra pumenta, pinta em São Paulo